A sonoridade do nylon das cordas, reverberando no pinho, especialmente no balanço do samba, é a própria voz do Brasil, que em pouquíssimo tempo projetou um celeiro de músicos tão geniais que transformaram até o jazz, o mais vanguardista dos gêneros musicais. Isso são palavras do Felipe Zilberstein. Olá, eu sou Aderbal Duarte e estou aqui para contar a vocês um dos mais importantes segredos da bossa nova, que é sobre o fraseado melódico da voz, especificamente sobre a divisão rítmica do fraseado melódico da voz. Na realidade, as inovações que surgiram nos domínios do ritmo, elas se estendem também ao fraseado melódico e não só ao violão. E elas são perceptíveis em vários níveis de complexidade diferente. Eu vou mostrar aqui a vocês um iniciozinho, um tema corcovado do Jubil e Inícios de Moraes. A melodia só tem um fraseado melódico, que se é composto de duas notas, Mi e Ré. Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi. Isso se repete. Só tem três acordes e duas células rítmicas diferentes do balanço. A primeira célula é essa. E a segunda célula é antecipada. O fraseado melódico, o que é que ele tem de especial para a gente olhar? Olha, a simplicidade. Como é que ele faz? Quer dizer, ao contrário disso, seria se eu fizesse, se eu alterasse o valor das notas, se eu fizesse... Um cantinho, um violão, esse amor... Quer dizer, eu estou colocando estacato no fraseado do ritmo. O Jobim não compôs isso assim. E muito menos. Um cantinho, um violão, esse amor... Essa voz grande, toda na frente, né? Não, a coisa também não é por aí. Como diz aquele ditado, Mudele o tom de sua voz e melhore seus argumentos. E o que é que a gente tem que pensar? Está da maneira mais natural possível e deixar um espaço para o violão ocupar, porque esse espaço é composicional. Quando a gente faz um cantinho, um violão, esse amor, uma canção... Quer dizer, essa célula rítmica, completando o fraseado da voz, ela é muito saudável, ela já é esperada. E é importante que isso também aconteça no violão. A respeito de célula rítmica, eu já lancei um... É de ter um vídeo no YouTube, vídeo caseiro mesmo. Mas a respeito da condução rítmica do violão bossa nova. Porque, na realidade, a gente fala assim, a batida do violão. Mas a batida do violão é uma combinação de células rítmicas. Elas são combinadas todas entre si e em função do fraseado melódico, como é o caso de Corcovato. E agora, no futuro próximo, vai sair um livro, chama-se Segredos do Violão Bossa Nova. Onde eu trato exatamente do alinhamento rítmico, no acompanhamento, no solo. E facilita bastante a gente entender a sistematização desses padrões rítmicos em células. Um, dois, três, quatro, está por ordem de dificuldade técnica crescente. Nosso próximo exemplo vai ser Morindo a Boca de Ouro, de Arê Barroso. Já Gilberto gravou em 1958. E eu vou ampliar mais o nível de dificuldade e complexidade. Em vez de três acordes, são seis. Em vez de duas células rítmicas, nós vamos dar com três. Vou mostrar as três células rítmicas principais que ele usa na condução rítmica. Célula um. Quatro. Dois. Volta para um. E para aqui. Fraseado melódico. Normal. É um fraseado comum, que todo mundo espera que fosse assim mesmo. Em cima dos tempos fortes. Roda, morina, vai, não vai. Ginga, morina, cai, não cai. Samba, morina, não é normal. Agora vejam como é que o Gilberto fraseia isso. Roda, morina, vai, não vai. Ginga, morina, não cai. Samba, morina, aí me desacata. Dá uma outra cintura na música, né? A gente percebe isso muito. O que chama atenção também é que Morena, a boca de ouro é de Arê Barroso e não é da época da Moça Nova. Então, a conclusão é que a Moça Nova não se atende a estilo de época. E o que chama atenção também é mais um fato de a gente pensar que tem que lembrar da melodia, tudo bem. Você vai lembrar da letra, certo. Tem que se lembrar qual fraseado melódico que a gente quer colocar na música. Tem que lembrar dos acordes e da condução rítmica que a gente quer fazer também. Quer dizer, é um banquete. Eu vou tocar agora só esse mesmo trecho, como o Gilberto toca, e vou esticar a frase um pouquinho até o final. Essa aí é que é a divisão rítmica que ele emprega na voz. O nosso próximo exemplo vai ser sobre uma música emblemática da Moça Nova. Chega de saudade, Tom Jobim Vinícius de Moraes. E vou mostrar um fraseado comum e depois vou mostrar um fraseado onde a voz é deslocada dentro do acompanhamento. Vou repetir o violão a mesma coisa, não vou mudar nada na condução rítmica do violão. Vou fazer outro fraseado. Vocês perceberam que eu atrasei um pouco o segundo fraseado e cheguei no mesmo lugar desse aqui. E não sei precisar correr para recuperar aquela defasagem. E para o final da música é a mesma coisa. É para acabar com esse negócio de você, longe de mim. Pega o... Como é que o Gilberto fazia isso? É para acabar com esse negócio de você, longe de mim. A voz termina um pouquinho na frente e você dá um espaço. Então tudo fica mais perceptível. Eu vou fazer a frase inteira, tá bom? O nosso próximo exemplo vai ser sobre uma outra música também, que é muito... Se relaciona demais com a Bossa Nova e, no entanto, foi composta na década de 1940. Para que discutir com a Dami, Janete de Almeida e Haroldo Barbosa? Vou mostrar para vocês o fraseado que o João Gilberto usa na gravação dele. Essa música é da década de 40, né? E o João deu uma outra roupagem. E a célula 4 é estrutural nela, que ela é essa aqui. E o detalhe também é que a melodia começa já no finalzinho da célula. Quando você fragmenta a célula e a melodia entra no final dela, aí parece que tudo muda. Mas não, continua a célula 4. Aí você... O fraseado é esse, né? Vou repetir esse mesmo fraseado e vou marcar aqui o metrônico, um pouquinho, né? A gente nota que, se ele não tivesse um pouco de cuidado, o fraseado terminaria assim. Por causa do samba, né? A gente nota que, se ele não tivesse um pouco de cuidado, o fraseado terminaria assim. Duas coisas fortes acontecendo. A palavra acabar, e esse acorde acabar. Então, quando ele mudou o fraseado da música, pra quê? Pra poder destacar um e outro. Fica... Por causa do samba, lá pra mim diz que se bateu o samba, o samba, oitava, o que veio acabar. A gente viu que a coisa é pensada, Então, o fraseado da voz, ele não é dissociado da condução rítmica e vice-versa. O nosso próximo exemplo vai ser de uma música também dessa mesma dupla. Eu quero um samba de Arulio Barbosa e Janete de Almeida. Essa é da música também da década de 40. E João Gilberto fez uma releitura. E a gente percebe a célula 4, muito forte. Que é essa célula? Eu quero um samba feito o sol, não quero acabar, virar, te olhar. Eu quero a melodia feita assim. Quero samba, quero samba, quero samba com o rio. Eu quero um samba feito o sol, não quero acabar, virar, te olhar. A lua que virá dentro do sol, não quero samba. A gente já percebe uma certa liberdade no fraseado do melódico. Mas tem um ponto que chama muita atenção. É quando ele modifica o fraseado rítmico da melodia. Faz, eu quero um samba feito, um samba feito só para mim, me acabar, me virar. É o único momento em que a melodia tem muito mais atividade do que ele já vinha fazendo. E o que é que ele faz? Quando dá um contraste, ele diminui a atividade do violão. É exatamente a violão. Eu quero um samba feito o samba feito só para mim, me acabar, me virar, repito. Eu quero um samba feito o samba feito só para mim, me acabar, me virar, te olhar. Eu quero um samba feito o samba feito só para mim, me acabar, me acabar, me acabar, me acabar, me acabar. Eu quero um samba feito o samba feito só para mim, me acabar, me acabar, me acabar, me acabar, me acabar. Eu quero um samba feito só para mim, me acabar, me acabar. Nosso próximo exemplo vai ser também de Jeanette de Almeida e Haroldo Barbosa. que tem um fraseado, arranja o Jean Gilberto também com um fraseado melódico interessantíssimo, que é da música Eu Sando Mesmo. Essa música tem três pontos que eu quero chamar a atenção sobre o fraseado melódico da voz. Exatamente. Quando ele faz A-Q-S-A-B, por ver os outros samba, você nota que a voz chega um pouco antes do violão. Se não fosse assim, o que iria acontecer? A-Q-S-A-B, por ver os outros samba, o bar do violão da voz junto com o violão, os outros samba, um elimina um pouco, quando ele distancia um com o outro, então sobressai um e o outro. A-Q-S-A-B, por ver os outros samba, o bar do violão. Depois ele modula pra sol maior, e tem um jogo de células rítmicas que ele faz muito interessante. Célula 1, depois célula 4, célula 2, célula 3, ele faz um passeado que é bem... A-Q-S-A-B, por ver os outros samba, o bar do violão. A-Q-S-A-B, por ver os outros samba, o bar do violão. A-Q-S-A-B, por ver os outros samba, o bar do violão, com o bar do violão. A-Q-S-A-B, por ver os outros samba, o bar do violão. Mais adiante ele modula de B B para B B, e então tem uma frase, ele faz uma atécipação numa frase com a voz, É uma coisa muito interessante de se ver Isso é faça nova É uma coisa muito interessante de se ver